Biologia de Bolso apresenta os procariontes. Os procariontes, especialmente as bactérias, são fundamentais para a manutenção da vida em nosso planeta. Algumas espécies atuam como decompositoras, degradando organismos mortos e com isso contribuindo para a reciclagem de matéria orgânica no planeta. Outras espécies são fotossintetizantes, dentre elas a cianobactérias, que realizam a fotossíntese participando como produtoras nas cadeias alimentares com liberação de oxigênio. Certas espécies vivem em associação com outros organismos, trazendo-lhes benefícios, como é o caso das bactérias da biota intestinal que produzem vitamina K. Algumas espécies fazem fermentação, usadas na indústria de alimentos. Certas bactérias e cianobactérias são nitrificantes, fixando nitrogênio para que possa ser aproveitado pelas plantas. E outras são desnitrificantes, liberando nitrogênio para a atmosfera. Ou seja, são fundamentais no ciclo do nitrogênio. Viu só? Esse conteúdo cabe no bolso. Aqui você aprende biologia em 90 segundos.